Até agora tivemos de lidar com o conceito de probabilidade com base na seguinte definição. A probabilidade do acontecimento A ocorrer é igual ao número de casos que satisfazem A sobre o número total de casos possíveis e igualmente prováveis. Número total de casos possíveis e igualmente prováveis. Em caso de ser uma moeda que não esteja viciada, a probabilidade de obter cara... Bem, no nosso caso de ser uma moeda que não está viciada, há dois casos possíveis e igualmente prováveis. E estamos a dizer que um destes casos satisfaz o requisito de ser cara. Portanto, há um meio de probabilidade de obter cara. O mesmo acontece com sair croa. Se pegarmos num dado e quisermos calcular a probabilidade de obtermos o número quando lançamos o dado, existem seis casos possíveis e igualmente prováveis e podemos obter um dos três pares, que são o 2, o 4 e o 6. Então, existem três casos que dão número par. Mais uma vez, temos um meio de probabilidade disso acontecer. Este é um modelo muito bom quando temos eventos igualmente prováveis a acontecer. Agora vamos mudar um pouco as coisas. Vamos desenhar aqui uma linha separadora. Esta é uma forma de pensar em probabilidades. E agora vou apresentar-vos outra que vos ajudará melhor a tratar problemas quando não estamos a lidar com eventos igualmente prováveis. Especificamente para este exercício, vou usar uma moeda viciada. Esta aqui vai ser uma moeda viciada. Desta vez, vai ser uma moeda dourada. Um dos lados da moeda vai ser um pouco mais pesado do que outro. É suposto parecer que não é viciada. Por isso, tem de se parecer ao máximo com uma moeda normal. Então, deste lado temos cara e na parte de trás temos a coroa. Como já tinha dito, esta é uma moeda viciada. E vou fazer uma afirmação interessante sobre esta moeda. Uma afirmação que não se enquadra no modelo que vimos aqui em cima. Esta afirmação interessante é que agora temos mais de 50% de probabilidade de obter cara. Ou seja, mais de um meio de probabilidade de obter cara. Vamos dizer que a probabilidade de obter cara nesta moeda aqui é de 60%. Outra forma de dizer isto é 0,6 ou 6 sobre 10. Ainda outra forma de dizer isto é 3 quintos. Isto talvez vos faça sentido. Espero que faça, pois quero que percebam que isto é fundamentalmente diferente do que dissemos antes. Já não podemos dizer que existem dois casos igualmente prováveis. Existem dois casos possíveis. Ou obtemos cara ou croa, para tinte do princípio de que a moeda não vai ficar em pé. Vamos supor que isto é impossível. Então, é óbvio que nos vai sair cara ou croa. Mas são ambos casos igualmente prováveis. Aqui já não basta fazer contagem de casos que satisfazem algo para dividir por todos os casos possíveis. Nesta situação, para vermos o significado da probabilidade de um determinado acontecimento, temos de pensar em probabilidade com base na frequência desse acontecimento. Uma maneira de pensar numa probabilidade de 60% de obter cara é pensar que se temos um número muito grande de tentativas, por exemplo, se atiramos esta moeda ao ar milhões de vezes, esperamos que 60% das vezes saia cara. Não está muito claro como determinamos que isto é 60%. Talvez tenha sido feita uma simulação no computador. Ou talvez saibamos toda a física disto e consigamos modelar bem a forma como a moeda cai de cada vez em que é lançada. Ou podemos assumir que fizemos imensas tentativas, atiramos a moeda ao ar, por exemplo, um milhão de vezes, e verificámos que 60%, ou seja, 600 mil das vezes, obtivemos cara. Podemos fazer uma afirmação semelhante sobre sair croa. Então, se a probabilidade de sair cara é 60%, a probabilidade de sair croa... Bem, existem dois casos possíveis, sair cara ou croa. Portanto, se eu disser que a probabilidade de obter cara ou croa vai ser igual a 1, temos 100% de hipóteses de sair cara ou croa. Estes são eventos mutuamente exclusivos. Não podemos ter os dois ao mesmo tempo. Então, a probabilidade de sair croa vai ser de 100% menos a probabilidade de sair cara, que é, claro, 60%. 100% menos 60% é igual a 40%. Em decimal, isto é 0,4. Como fração é 4 a dividir por 10. E numa fração simples, 2 quintos. Mais uma vez, não podemos dizer que são acontecimentos igualmente prováveis. Se fizermos isto milhões de vezes, à medida que fazemos cada vez mais tentativas e atiramos a moeda ao ar cada vez mais vezes, esperamos que 40% das vezes nos saia croa. Posto isto, vamos resolver alguns problemas. Vamos pensar na probabilidade de obtermos cara no primeiro lançamento e cara no segundo. Mais uma vez, não se esqueçam que são lançamentos independentes. A moeda não tem memória. Independentemente do que me sair da primeira vez, tem hipóteses iguais de obter cara no segundo lançamento. Não importa o que sai no primeiro lançamento. Portanto, a probabilidade de nos sair cara no primeiro lançamento vezes a probabilidade de nos sair cara no segundo lançamento. Já sabemos que a probabilidade de nos sair cara, qualquer que seja o lançamento, vai ser de 60%. Vou escrever isto num número decimal para facilitar. 0,6. Podemos multiplicar isto. Vamos fazê-lo aqui. Então, aqui temos 0,6 vezes 0,6. Uma boa forma de pensar nisto é que vou tirar 6 décimos de 6 décimos. Portanto, deve ser um pouco mais do que metade de 6 décimos. Um pouco mais do que 3 décimos. Explicámos isto detalhadamente no vídeo em que falávamos de multiplicar decimais. Mas aqui vamos só multiplicar os números sem pensar em decimais. 6 vezes 6 é 36. Depois contamos os dígitos que devemos ter à direita da vírula. Bem, temos de ter 1, 2 à direita da vírula na nossa resposta. Isto é 0,36. Faz sentido. Estamos a tirar 60% de 0,6. Dá um pouco mais do que metade de 0,6. Um pouco mais de 0,3. Portanto, faz sentido. Assim, 0,36, ou outra forma de pensar nisto, 36% de probabilidade de obtermos duas caras seguidas, tendo em conta que é uma moeda viciada. Não se esqueçam de que se fosse uma moeda normal, seria 1,5 vezes 1,5, que é 1,4, que é 25%. E faz sentido. Isto é um pouco mais do que isso. Vamos agora pensar num problema ligeiramente mais complicado. Digamos que a probabilidade de obtermos croa no primeiro lançamento, cara no segundo lançamento, e obter croa no terceiro lançamento vai ser igual à probabilidade de obtermos croa no primeiro lançamento, pois são todos eventos independentes. Sair croa no primeiro evento não afeta a probabilidade de obtermos cara no segundo, vezes a probabilidade de obtermos cara no segundo lançamento. A probabilidade de obtermos croa em qualquer lançamento é de 0,4, como sabemos. A probabilidade de obtermos cara em qualquer lançamento é de 0,6. A probabilidade de obtermos croa em qualquer lançamento é de 0,4. É igual a 0,4. Então, podemos mais uma vez multiplicar isto. 0,4 vezes 0,4 vezes 0,6. 0,4 vezes 0,6. Há várias maneiras de pensar nisto. Podemos dizer que estamos a multiplicar 4 vezes 6 vezes 4. E depois temos de ter em conta as três casas decimais. Vamos fazer desta forma. 4 vezes 6 é 24. 24 vezes 4 é 96. Escrevemos um 96. Mas não se esqueçam de que temos três algarismos à direita da vírgula. Temos um, dois, três algarismos. Portanto, precisamos de ter três algarismos à direita da vírgula na nossa resposta. Temos um 2 e precisamos de mais um algarismo. A nossa resposta vai ser 0,096. Outra forma de pensar nisto, não posso esquecer-me do sinal de igual, isto é igual a 9,6% de probabilidade. Neste sentido, há um pouco menos do que 10% de probabilidade, de 1 em 10 de probabilidade, de obtermos exatamente croa no primeiro lançamento, cara no segundo lançamento e croa no terceiro lançamento, após lançarmos a moeda três vezes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí